Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Lula e seus operadores políticos sustentam que o governo dispõe de apoio sólido no Congresso. Os cardeais do fisiologismo condicionam a solidez do bloco governista à distribuição de novos favores, cargos e verbas. O Planalto está sob nova direção há mais de quatro meses e não conseguiu promover uma mísera votação capaz de medir a fidelidade dos aliados. Antes do primeiro teste, o União Brasil, maior partido do condomínio governista, pegou fogo. Em litígio com a cúpula da legenda, a ministra do Turismo, Daniela do Vaguinho, e outros cinco deputados do Rio de Janeiro pediram autorização à Justiça Eleitoral para tomar o rumo da porta de saída. Farejando o cheiro de queimado, o comando do partido avisou ao Planalto que a pasta do turismo é do União Brasil, não da Daniela do Vaguinho. Quer dizer, ou Lula substitui a ministra ou a carta do União Brasil sai do baralho do governo. Além de Daniela, que levou para a esplanada o rastro pegajoso de suas relações políticas com milicianos no Rio de Janeiro, o União Brasil é representado no primeiro escalão do governo por Juscelino Filho, o ministro manga larga das comunicações, e por Valdez Góes, que tem um pé no PDT e chegou à pasta da integração nacional acompanhado de uma condenação por improbidade administrativa e de um bloqueio judicial de bens de R$ 797 mil. As indicações são atribuídas ao senador Davi Alcolumbre. Disseminou-se em Brasília a avaliação segundo a qual Lula comprou de Alcolumbre um terreno na Lua, pois o União Brasil se declara independente no Congresso. A alegada independência não impediu a legenda de pegar em lanças para manter no cargo o criador de cavalos Juscelino, crivado de denúncias. Aconselhado a afastar o ministro da pasta das comunicações, Lula deu de ombros. Agora, em viagem à China, o presidente foi informado de que sua suposta base parlamentar entrou em combustão às vésperas da chegada ao Congresso da proposta sobre a nova regra fiscal. O preço da aprovação dessa proposta aumentou. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.